Estamos de volta com o programa da comunidade e agora preste atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. É isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. Está aí ainda? O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip porque aqui você pode. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. A polícia apresentou o Tiago Casta de Souza de 31 anos. Ele foi preso na tarde de ontem no Campo Selísio, na zona centro-oeste aqui da capital. De acordo com as investigações, o Tiago, o pai e um outro irmão fazem parte de uma organização criminosa. Eles utilizavam uma empresa de refrigeração de fachada também na zona centro-oeste aqui da capital para comercializar entorpecentes. Durante um interrogatório, os presos abriram o jogo para a polícia e disseram de onde vinham os entorpecentes. Como explica o delegado titular aqui da seccional leste, Pablo Giovanni. Partes vinham da Colômbia. No dia 5 do 10, houve uma grande apreensão por parte da ROCAM. E nessa apreensão que foi encontrada, 80 quilos de droga, essa droga também seria para abastecer, para aumentar a quantidade de armazenamento de drogas do Tácio. Foi preso o sócio dele, o Jorran Tavares, que também é outro traficante de droga. Sócio dele, sócio do Lava Jato no bairro Vera Alves, que foi preso, inclusive, conduzindo o veículo dele, que é um Audi Preto. Então, mediante essas campanas, essas investigações, passamos a observar que essa droga estava vindo do bairro Alvorada, de uma empresa de refrigeração, chamada Bras Clima e Norte Clima, que fica na Avenida Jota, passamos a observar que os mesmos carros que ali estavam, pessoas paravam, entravam, demoravam, não saiam com nenhum material de refrigeração, e simplesmente saiam com bolsas nas costas, com sacos pretos. Durante todos esses momentos, não foi feita nenhuma abordagem, para não atrapalhar as investigações. Dando prosseguimento às investigações, no dia 3 de novembro, a polícia chegou até essa empresa de fachada e conseguiu apreender 100 quilos de entorpecentes, a maioria de maconha, mas também tinha cocaína. Na ocasião, duas pessoas foram presas, eram funcionários. No dia 6, três dias depois, foi preso o pai, Luiz Carvalho de Souza, de 54 anos. Segundo informações da própria polícia, ele é um empresário forte aqui da capital, pediu muito para não ser apresentado, acabou que nem teve mesmo a apresentação, mas ele está preso. Além do Luiz Carvalho, o Tiago, que foi apresentado aqui, que é o filho dele, e também tem o outro filho que, segundo a polícia, tinha participação, é o Tássio Casta de Souza, de 28 anos. Ele está foragido, está sendo procurado pela polícia. A família vai responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e também associação criminosa. Daqui a pouco, o Tiago será encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha. A gente traz resultado de investigação. É quando a polícia faz o rastreio, ela apreende a droga e sai fazendo aquela investigação para saber qual é a origem do entorpecente e acaba descobrindo um esquema milionário que arrecadava muito dinheiro trazendo droga da Colômbia, escondendo em uma empresa de fachada que seria de refrigeração, mas que de refrigeração não tinha nada. Aliás, é bom dizer que parte do dinheiro arrecadado com esses entorpecentes aqui, a maior parte maconha do tipo skunk, financiava empresa de fachada por toda a capital. Uma imagem me chamou muito a atenção e ela não mostra o empresário, não. Ela mostra o pessoal tirando droga debaixo de uma banheira de hidromassagem. É brincadeira. Mostra lá, Cristiano, volta nas imagens aí, porque em uma das fotos estão agachados tirando entorpecentes de debaixo de uma banheira de hidromassagem. Você observa como é que se ostenta a luxo as custas do tráfico de entorpecentes. Olha só, isso aqui é uma banheira de hidromassagem, aliás, tinha acabado de utilizar, porque ainda tem umas velhinhas acesas ali, um banho romântico. A casa, literalmente, caiu, Márcia Lasmar, estão presos. A gente segue falando, inclusive, de mais investigação, só que dessa vez, investigação da DHS para elucidar mais um homicídio na Zona Leste. O homicídio na Zona Leste Amaral que terminou com um homem executado com 13 tiros na frente da família. E, óbvio, quando a gente vê a execução dessa, com essas características, não tem como a gente pensar em outra coisa que não seja o tráfico de drogas. Coloca na tela pra mim. O crime que aconteceu por volta das seis e meia da noite deixou os moradores da Rua 1 do São José 2 assustados. Isso porque quatro tiros acertaram o portão de uma das casas. A vítima, Robson Cunha de Souza, de 24 anos, era morador do bairro. Informaram pela via rede rádio que estava tendo disparos de arno e fogo e que tinha uma pessoa ferida no local. Nós vimos verificar a situação e realmente estava o cidadão aí com vários disparos de arno e fogo. Segundo testemunhas, Robson estava voltando para casa com a esposa, o irmão e com o filho de quatro meses. Um carro branco teria passado por eles aqui nessa rua e retornou. Foram 17 tiros. 13 acertaram a vítima. No momento do crime, adultos e crianças estavam na rua. Um dos tiros chegou a passar de raspão em uma mulher. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Olha só, Amaral, infelizmente o que a gente sempre diz aqui, envolvimento com o tráfico de drogas, quando tem essas execuções, só restam as lágrimas da família. O choro de esposa, de filhos e da mãe ou parentes que estejam ali chorando aquele morto. Porque envolvimento com o tráfico de drogas, infelizmente, não tem outro resultado, não tem outro fim. Ou você sai da vida se der tempo, se não der, ou você vai preso ou morre. 13 tiros acertaram a vítima, 17 disparos, Amaral. Uma execução, com certeza, e com certeza, depois das investigações da polícia e da delegacia de homicídios e sequestros, a gente vai ver que tem envolvimento com o tráfico de drogas, Amaral. A Márcia falou porque 8 de cada 10 casos de homicídios tem relação direta com o tráfico de drogas e alguém que atira 17 vezes contra outra pessoa pode ter certeza que não quer ver aquela pessoa viva depois. Trata-se de uma execução e é um caso clássico, sim, de relação com um crime organizado que pode, no fim das investigações, derivar para o tráfico de drogas. A gente observa o trabalho da perícia, a polícia de criminalística ali, observando, tentando coletar pistas. É difícil, inclusive, porque a polícia, nesse caso aqui, ela vai trabalhar principalmente com testemunhas. Você observa que quem matou já é acostumado a matar porque não se importou se havia na rua outras pessoas, se havia testemunhas ali ou não. Matou, atirou, executou, foi embora. Serviço concluído. É mais um para a lista negra do tráfico. Vamos em frente, 12 horas, 20 minutos, você que sintoniza o SBT Canal 10. Obrigado pela sua audiência. Esse é o Agora, o programa da sua comunidade. Quem está chegando é a Márcia, trazendo dica, recado bacana que você acompanha junto comigo, só que aí do outro lado. Amaral, deixa comigo. Gente, quero falar com você que está aí do outro lado. Quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar imecap rejuvenescedor. Veja como funciona. Comece agora a tomar imecap rejuvenescedor. Imecap rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com imecap rejuvenescedor. Imecap rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com o imecap rejuvenescedor. Imecap rejuvenescedor é um novo conceito de beleza, comprove. Imecap rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Imecap rejuvenescedor tem a garantia de qualidade div com farma. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, volto com você. Obrigado, 12h22. Intervalo, já já a gente volta trazendo informações sobre este caso aqui, olha. Uma tentativa de roubo a uma agência da Caixa Econômica no centro da capital. As imagens a gente observa muito bem, vidros estilhaçados, e aí é o produto do roubo. Um notebook que acabou sendo recuperado e o bandido preso. A gente volta já já trazendo esse e outros detalhes para você, 12h22.